Se você quiser ler comigo, em Mateus 23, leia em Mateus 23, Jesus falando para os religiosos, os líderes religiosos. Você vai ler. Jesus diz assim, ele diz, versículo 16, ele diz assim para os religiosos, aqueles líderes religiosos. Ai de vós guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Qual é o mais importante? E continua dizendo, e dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada. Porém, quem jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Isso é o que diziam eles, os religiosos. Jesus novamente diz, cegos, qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Qual é maior? Agora, você há de convir o seguinte, que o altar santifica a oferta? Porque o altar tem poder, tem autoridade para santificar. Quem que tem autoridade nesse mundo para santificar alguém? Diga-me, uma pessoa neste mundo, que tem autoridade para santificar, para dizer assim, olha, você está perdoado dos seus pecados. Quem? Quem? Você conhece alguém? Eu não conheço, não existe. Só quem tem autoridade para santificar, é Deus. E Jesus está falando assim, Qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? E ele continua, ele diz, Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. Mas é Deus e tudo o que é de Deus. Quem jurar pelo santuário, Jesus ensina, jura por ele e por aquele que nele habita. Santuário, onde Deus habita. Quer dizer, Jesus aqui mostra com clareza, transparência, Que o altar representa Deus, simboliza Deus. E ele não teria razão de ser, da sua existência, se não houvesse a oferta. Que a oferta? É a nossa vida. É a sua vida e a minha vida. Não é dinheiro. Não é dinheiro. Deus não precisa de dinheiro, ou precisa. Mas, o seu dinheiro, a sua oferta, os seus dízimos, representam o que está dentro de você, em relação a Deus. É um símbolo. 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 Obrigado.